Música Estamos na GO 060, rodovia que liga Goiânia à cidade de Trindade. O movimento de veículos aqui é intenso nos dois sentidos. Ao longo da rodovia existem muitas empresas. Indústrias e vários bairros residenciais. De olho em tanto movimento, os criminosos estão agindo com frequência e deixando os moradores com medo. A mulher e a mãe do Elson estão entre as vítimas dos assaltantes. Quando ela desceu do coletivo, quando ela subiu na passarela, acho que ela já avistou ele, né? Aí ela avistou, ela já percebeu que ia ser assaltado, né? Aí quando ela desceu, ela correu, mas aí ele correu atrás e conseguiu alcançar ela. Aí pegou, aí lutou com ela. Levou o quê? Levou a bolsa com os cartões. Chegou a usar o cartão dela? Perdeu dois mil reais. Dona dessa empresa, que trabalha com máquinas pesadas, Vander Lúcia, vive com as portas de vidro fechadas. Mantém vários cães do terreno. Mesmo assim, o medo é constante. Nem a grade alta impediu a entrada do bandido, sabe? Muito perigoso mesmo. Aqui quando chega na parte da noite, isso aqui vira um escuridel total, sabe? E geralmente aqui ele só ilumina a época de festa, na festa de trindade. Aí essa parte aqui fica clara, mas depois disso, passa alguns meses e já escurece tudo. E a bandidade toma de conta, de dia e de noite. Da empresa da Vander Lúcia, os criminosos levaram radiadores e peças de máquinas que estavam em manutenção. Nesse vídeo gravado pela Vander Lúcia, com o celular, é possível ver que a claridade é apenas das luzes das empresas e os faróis dos carros. Essa aqui é a situação da nossa Vila Regime, aqui, ó. Aqui, ó, se não for as luzes dos carros, ou então das lojas, continua assim, ó, ao escuro. Sabe? É só a luz do peito mesmo. O dono da oficina do lado não quis gravar a entrevista, mas contou para a nossa equipe que os bandidos entraram na empresa e levaram fios e sucatas. Um prejuízo de 40 mil reais. Nesse vídeo, é possível ouvir os cães latindo e um dos suspeitos empurrando um carrinho com parte do material furtada. Ele teria atravessado a rodovia, onde um comparsa aguardava em um veículo. São várias passarelas, como essa aqui, construídas ao longo da GO 060, que começa lá próximo ao terminal Padre Pelágio e vai até Trindade. Segundo os moradores da região, o perigo maior está na parte da manhã, quando as pessoas estão indo para o trabalho, para a escola ou faculdade. Muitas vezes, os criminosos ficam aqui em cima da passarela, ou então aguardando do outro lado. No final da tarde, quando as pessoas estão voltando para casa, o perigo também aumenta. Aqui nessa passarela, que fica na altura do Jardim Petrópolis, os moradores afirmam que a escuridão aumenta ainda mais o perigo. E aqui nesse trecho, quando as pessoas saem aqui da passarela, acabam dando de cara com imóveis como esse aqui, que estaria servindo como esconderijo para bandidos e usuários de drogas. Sem contar que quem desce da passarela tem que encarar um trecho como esse aqui, que não tem calçada e acaba aumentando ainda mais o perigo. Quem desce pela passarela pode utilizar tanto a escadaria quanto essa rampa aqui bem próximo à passarela. Agora, quem vai seguir aqui pelo Petrópolis, olha aqui, aqui não tem mais calçada. Agora, imagine uma pessoa idosa, um cadeirante, olha aqui, para subir aqui, olha a dificuldade. A pessoa vai ter que se apoiar aqui no Guarrei e subir isso aqui, porque a altura é muito grande. Aí depois tem que passar perto disso aqui, onde à noite ficam muitos usuários de drogas e pessoas também que praticam assaltos na região. Para só depois seguir um pouco mais adiante até chegar e entrar nos bairros que tem aqui na direção de Trindade. Quem mora em bairros como Vila Regina, Santos Dumont e Jardim Petrópolis evita utilizar as passarelas em alguns horários. Aqui ninguém passa a noite. Se a gente precisar de ir em uma farmácia, que é do outro lado, que para cá a gente não tem, ou mercado. Ou se você não tiver um telefone para fazer o contato com a farmácia, você ou chama um vizinho ou chama o Uber, né? Porque o acesso aqui já... Então escureceu, isso aqui o morador ou cidadão de bem nem passa? Não, isso aqui fica paralisado, porque não passa ninguém. E tem muitas histórias de crimes aqui na passarela? Cara, eu já ouvi falar bastante coisa que aconteceu aqui, assalto, a pessoa rouba celular, tipo moto, intimida os outros aqui às vezes. Você mesmo evita essa área aqui à noite? Não passa aqui de forma alguma. De acordo com os moradores e comerciantes, várias lâmpadas das margens da rodovia estão queimadas, o que aumenta ainda mais o perigo nas passarelas. Olha a situação, os postos estão desligados, só as luzes do carro mesmo. Essa é a situação aqui da nossa Vila Regina. O acaso está demais. Quem anda de ônibus e precisa descer em pontos que ficam perto das passarelas, sofrem ainda mais. O desafio é ainda maior para os estudantes e trabalhadores que chegam em casa durante a noite. O pessoal que sai, por exemplo, do terminal Padre Pelágio e vem aqui para a altura do Jardim Petrópolis, olha aqui, tem o ônibus do Eixo Anhanguera e o ônibus para exatamente aqui nesse ponto. Olha aí, vão descer alguns passageiros aqui. Durante o dia é tranquilo, só que quando chega a parte da noite o problema é ainda maior. Isso porque quem desce do ônibus precisa encarar isso aqui, precisa passar por essa parte aqui. Inclusive tem algumas pessoas descendo aqui. Oi minha amiga, tudo bem? Tudo bem com a senhora, né? A senhora mora aonde aqui? Aqui, no Médio Petrópolis. Tem que passar naquele beco ali? Aonde? Aqui por baixo? Nessa trilha? Tem que passar. Sério? Tem que encarar aquilo ali? Tem que encarar aquilo ali. Tudo bem amiga? Tudo bem. Você também tem que encarar aquele trecho ali? Não, eu atravesso lá na frente. Podemos acompanhar vocês? Vai na frente para a gente ver. Olha aí, vamos mostrar. Lá na frente? Ah, então tá, vamos acompanhar essa senhora aqui. Olha aí, durante o dia é tranquilo, vai passando, tem muita gente, muito movimento, é claro. Agora, durante a noite, espera só um minutinho aí, deixa o Ney descer ali. O Ney vai descer para mostrar como é difícil para os moradores aqui, durante o dia, até que dá para descer, tá vendo? Mas à noite é perigoso, né? Eu não desço aqui à noite nem, hein? De jeito nenhum. Não, vamos ali. É perigoso, né? Então, vamos dar, vou acompanhar a senhora. Olha o que os moradores têm que fazer para chegar aqui no Petrópolis, Santos Dumont, bairros próximos aqui, ó. Olha aí, ó. Muito lixo, tem um muro alto aqui do lado, mas quando chega aqui à frente, isso aqui à noite é um breu total, né? Muito escuro. Muito escuro. A noite eu nem passo aqui, não. A noite nem beira isso aqui? Não, nem aqui, nem na passarela. Não passa. Olha aqui, ó. A passarela fica bem aqui, ó. E a entrada e saída da passarela nesse local, agora quem vem de ônibus tem que descer lá. Tem que descer lá. Isso aqui é muito perigoso? Muito perigoso. A noite só não passa aqui? De jeito nenhum. Nem que lhe paga. Já ouviu falar de assaltos aqui? Já. Várias vezes. Cansados de presenciar assaltos ou ter contato com vítimas de assaltos, esse casal evita a passarela em alguns horários. Os moradores já sabem até quais são os horários mais perigosos. De manhã e à tarde. A partir de que horas? Seis horas e depois das seis. Então vocês evitam esses horários? Sim. Então muitos moradores fogem das passarelas? Pois, pois, porque tem certos horários que não é bom. Não pode passar. Se você passar, é arriscado. Então tem até o horário certo de passar por aqui. É, é. Se um horário desse, por exemplo, agora, não tem perigo. Mas se você passar ali de manhã cedinho, madrugada, que não tem movimento, então você tem que ficar veado. Porque vem motoqueiro, sobe aqui também, passa pela passarela. Então os motoqueiros passam por aqui também. E eu não concordo com motoqueiro passar pela passarela. Então eu acho que o motoqueiro tem que usar a rodovia, não a passarela. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri